De animais estranhos, o planeta tá cheio, né? E pior que feio ou nojento, é um animal que além de tudo isso, também é extremamente perigoso. Alguns por conta do veneno, outros por terem ataques desagradáveis. Existem muitas formas de acabar perdendo a vida por animais que, bom, você nunca imaginou falar, e que ao contar pelo tamanho, nem parece que são assim tão perigosos. Tá curioso pra saber tudo isso? Então vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu, e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Conos Estar nadando no mar é uma situação muito agradável pra algumas pessoas e extremamente ruim pra outras. Mas a verdade é que muita gente que mergulha ou decide passar algum tempo na praia, gosta de passar um tempo colecionando conchas, tanto na beira ali da água, quanto até mergulhando pra pegá-las. Já que, bom, no final das contas, isso é um passatempo muito inofensivo, não é mesmo? Exceto, claro, pras conchas. No caso, talvez seja aí o pulo do gato pra esse animal. Mesmo que ele, obviamente, não vá comer humanos... Ainda bem, né? Ele ainda assim é um animal pra lá de complicado. O nome dessa família é Conos. E mesmo parecendo qualquer outro animal marinho com uma bela concha pra você colecionar, esse animal é, na verdade, bizarramente imortífero, família. Olha pra ele, dá uma olhada, dá um zoom agora. Dá pra acreditar que essa criatura é, de fato, mortífera? Não, né? Bom, todos os bichos dessa classificação são altamente venenosos ao toque das suas conchas. E também sua mordida, né? Isso os torna particularmente perigosos pra se mexer ou até segurar. A pior parte de tudo isso talvez sejam as cores das suas conchas. Já que como elas são chamativas e coloridas, muito diferentes do que estamos habituados a ver, o que que acontece? Obviamente, né? Quando o humano pega uma concha dessa e fala assim, nossa, essa aqui é o que tava faltando pra minha coleção, o animal que vive dentro delas, muito provavelmente vai disparar os seus arpões e suas toxinas. Em algumas espécies maiores e mais até pesadas, esses arpões são capazes não somente de penetrar a pele humana, mas também luvas e trajes de natação. Os animais da família Conas variam bastante de tamanho, tá bom? E a picada, ou melhor, arpãozada dos menores, causaria ali no adulto uma dor muito parecida com a de ser picada por uma vespa ou de uma abelha. Porém, claro, nas versões maiores ali, a arpãozada dele é capaz de, bom, acabar, né, com nós. Agora você imagina um animal que desenvolveu um arpão interno, uma concha linda pra chamar atenção, e que pode sair por aí, né, ferroando peixes pra comer e pode facilmente causar um envenenamento na gente, causando a morte. Bom, não é flor que se cheire. Os sintomas da picada dos conos são dor localizada onde a picada ocorreu, claro, um inchaço e uma vontade descomunal de ó... vomitar. Os casos piores envolvem paralisia muscular, paralisia na fala, uma paralisia respiratória e até mesmo mudanças na visão de quem for picado. E isso tudo só serve pra exemplificar que talvez não seja a melhor de todas as ideias pegar qualquer coisa que você vê no fundo do mar, não é mesmo? Principalmente se você coleciona alguma coisa. Aí, de verdade, é bom ficar muito longe. Como ele vive na Ásia Sudeste, muito provavelmente alguns de vocês jamais vão ver esses animais aí pessoalmente na vida, né? Eu também não. E talvez isso seja pra melhor, tá bom? Porque o Lores Lento tem esse nome e pode até parecer inofensivo. Mas ele é um bicho perigoso. Primeiro que de todos os primatas existentes na Terra, e que a gente conhece, eles são os únicos capazes de secretar toxinas através de glândulas venenosas, localizadas, sabe aonde? No braço. Exato. O bicho desenvolveu glândula com toxina no braço, família. Elas ativam quando entram em contato e se misturam ali com a sua saliva. E por isso, o Lores pode tanto atacar outros animais diretamente, quanto se lamber pra se proteger ali de possíveis predadores. Apesar de uma toxina dessas, ele pode até ser confundido com o bicho preguiça, até porque o bicho é bonitinho, né? E tem uma carinha de bicho preguiça também. Já que sua estratégia principal de defesa e até meio passiva, tá? Ele tende a se... não se mover. É... se fingir de lentão lá mesmo. Pra amanhã. Ninguém vai mexer aí, então tá tudo bom. Afinal, é por isso que ele se chama Lores Lento, né? O bicho é tranquilo demais, sereno e só secreta suas toxinas quando se sente extremamente ameaçado ou encurralado. Ah, por sinal, eles até agem como preguiças, viu? Tentando evitar ao máximo ações que o façam gastar muita energia ali. Como até vocalizar. Então isso, ó, em silêncio. Quando o Lores é avistado, ele congela e se esconde atrás dos seus braços. Como se tivesse uma espécie de vergonha ali, né? É um animal muito fofo, mas... Então por que a cautela inteira, Tiago? Como eu já disse, o veneno do Lores é perigoso. Ele não é forte o bastante pra acabar com a vida de um ser humano adulto. Mas já foi responsável por alguns acidentes ali, viu? Onde pessoas não conseguiram lidar com os efeitos da toxina. Existem alguns documentários ali que mostram que a toxina dele é capaz até de causar desfiguramento permanente e perda da mobilidade, ali claro, de uma canseira terrível. Então, mesmo que seja bastante inofensivo, parece uma preguiça, extremamente fofo também e parece que está te chamando, é recomendado que não chegue muito perto de um Lores lento. Olha, se você quiser salvar sua vida, tá? Nem que seja, quer ajudar ele a atravessar uma rua? Pega um galo e faz isso, mas não toca. Inclusive, mesmo em zoológicos, eles são perigosos, viu? E às vezes até mesmo brigam entre si, causando a perda ali de algumas espécies, tá? É um animal que também é comumente traficado ilegalmente e por isso, corre ali um certo risco populacional. Seria bastante triste perder um animal tão incomum, especial e também diferenciado, né? Porque ele é fofo pra caramba, cara, não dá pra acreditar ainda. Lampreia De todos os animais com fama ruim, as lampreias talvez sejam uma das espécies mais conhecidas do mundo inteiro. Esse animal estranho que se parece com uma enguia é o responsável, segundo as lendas, de ter terminado com a vida de um rei inglês e com isso, deflagrou uma das guerras civis mais intensas do país. Esse animal, que tanto parece com uma enguia, só tem o seu corpo de semelhança, viu? A verdade é que as lampreias não possuem maxilas e ao invés delas, a sua boca tem uma ventosa ali circular com um monte de dentes do lado de dentro. Dá uma olhada nessa foto. Vai falar que não parece um alienígena que caiu aqui na Terra e só continuou vivendo. Bom, é um animal cuja tem uma boca ali, né? Basicamente do tamanho do seu corpo. E ela usa isso, claro, pra caçar as suas presas. Além dos seus vários dentes, as lampreias têm também uma língua raspadora que serve... É, exatamente isso, pra raspar. Algumas espécies ali desse animal também têm tendências parasíticas e meio que como sanguessugas, elas pegam ali o sangue de outros animais. Pra isso, elas utilizam a já citada língua raspadora. E bizarramente, o animal se acostuma tanto com a vida parasitária ali que não precisa nem mais usar o seu sistema digestivo, já que vive dos nutrientes de outro animal. Aí ele passa apenas a se reproduzir e o seu sistema digestivo fica completamente inutilizado, né? É incrível como alguns animais evoluem pra um nível de preguiça, né? Ataques em seres humanos acontecem e no passado tem também registros, tá? Além, é claro, do caso do rei da Inglaterra. Mas não são particularmente comuns, a não ser, claro, que o animal esteja faminto, faminto e ele vai tentar qualquer coisa pra comer, né? Mas pra desencargo de consciência, quando elas atacam, é algo bem assustador e brutal também. Ela gruda na sua presa ali, cria um buraco e acaba sugando tudo que tem direito, né? O problema é que como são animais lentos, dificilmente seriam capazes de fazer o mesmo conosco. E mesmo que eles fizessem, não iria furar a nossa pele. Pois não tem a força ali pra fazer isso, porque a nossa coraça é braba, viu? Se uma lampreia decidir pegar carona na sua perna, tente só sair da água que o animal fica estressado e logo se solta também. Mesmo assim, não é como se fosse ser uma situação agradável, né? Na dúvida, evite qualquer coisa longe e cheia de dentes debaixo da água. Essa é a minha regra de vida. Eu já vou olhar. Se eu vou entrar numa água, eu já fico assim, ó. Porque você sabe, a água esconde muita coisa, né? Tsetse! Moscas e mosquitos são naturalmente os maiores inimigos, basicamente, de todos os animais, né? Os dois são capazes de transmitir doenças com uma velocidade absurda. E algumas dessas doenças são as mais detestadas e complicadas de se combater de todos os tempos. As Tsetse fazem parte desse grupo seleto e odioso de animais. Uma espécie específica de Tsetse, a Gocina palpalis, é a responsável por transmitir um dos piores parasitas e doenças que existem, a doença do sono. Segundo a OMS, até 500 mil pessoas na área subsaariana são infectadas por esse parasita aí por ano. E isso significa que pelo menos essa quantidade toda de gente acaba sofrendo de sintomas bizarros, como a fadiga, tremores, febre, convulsão e até finalmente falecer, né? A pessoa sente um estado constante de sono, unindo a esses sintomas que acaba finalmente a pessoa perdendo a vida. A Tsetse não somente ataca humanos, como também é responsável por terminar com a vida de uma quantidade absurda de cabeças de gado. Isso significa que além de nos atacar de uma forma direta, ela também cria momentos de fome e de desnutrição. é sinceramente uma das pragas mais bizarras que a gente tem. E que mesmo tendo sido controlada nos anos 60, ela voltou após a interrupção dos programas preventivos, por conta de conflitos civis constantes. Eu não preciso nem explicar o porquê de você precisar evitar esse bicho, né? Você entendeu aí? Mas bom, família, no final das contas, sejam esses bichos que eu apresentei pra vocês ou outros que a gente ainda não conhece, a natureza é repleta de coisas extraordinárias e animais que a gente não vai querer ter um contato. Pelo menos não ali pessoalmente, né? Por vídeo tá tudo ok e é pra isso que esse canal serve. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever também e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu! Tchau!